Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vagão do Sinistro Motoclube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde a nossa infância ouvimos, nunca julgue um livro pela capa. Também fomos alertados de que as aparências enganam. Apesar de todas essas sábias palavras, muitas pessoas ainda tendem a julgar uma pessoa pela aparência. Isto é exatamente o que aconteceu com o herói da nossa história. No início de 2017, um homem idoso chamado Lung Desha apareceu em uma loja de motos, em Singburi, centro de Tailândia. Ele estava trajado com roupas surradas e chinelo. Os funcionários da loja pensaram que ele tinha ido apenas olhar algumas motos, então não deram importância alguma a ele. O senhor entrou e ficou olhando uma moto da marca Harley Davidson, cujo valor dela era de 600 mil baht, algo em torno de 55 mil reais. E uma vez que os vendedores não deram a mínima de atenção, o idoso procurou pelo dono da loja. Felizmente o proprietário não o ignorou. Você pode imaginar como os vendedores ficaram surpresos quando o idoso conversou com o dono da loja por 10 minutos e então começou a examinar com cuidado a moto. O que aconteceu depois os deixou ainda mais impressionado. Depois de ter perguntado ao dono da loja tudo o que se relacionava à moto, ele tirou da bolsa o valor acordado e pagou a moto em dinheiro vivo. Todo mundo ficou chocado. Alguns visitantes fotografaram e postaram as fotos em redes sociais. As fotos viralizaram. A irmã do idoso informou ao site de notícia que o irmão é uma pessoa simples que não é rico. A mulher disse que ele era um mecânico e depois da aposentadoria queria realizar seu sonho de comprar uma moto Harley Davidson. É isso aí galera, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. E se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!